E agora o futebol pela segundo ano, o Rio Grandense enfrenta hoje o Panambi. O jogo no estádio dos Eucaliptos em Santa Maria começa às 13h30 da tarde. E falando em futebol, o Gauchão 2010 já tem a sua musa. A escolha foi ontem à noite aqui em Santa Maria. Por onde elas passaram, chamaram a atenção. Na carreata pelas ruas de Santa Maria, fizeram muita gente virar o pescoço. Muito lindas, meninas. À noite, na hora do concurso, a torcida era grande. Na passarela, as candidatas mostraram mais do que beleza. O amor pelo time do coração. Orgulho, é uma honra que eu possa estar segurando a bandeira do meu time. Sou fã de carteirinha, tá sempre lá. E para quem pensa que as candidatas são apenas torcedoras bonitas, elas avisam. Também tendem de futebol. Gosto de jogar futebol, assisto futebol, vou aos estádios. A torcida, pelo jeito, aprovou as candidatas. Muito bonitas todas. É difícil escolher. Bata, muito bonitas todas. Depois de tanta expectativa, as vencedoras. A segunda princesa foi a candidata do Esporte Clube Novo Hamburgo, Ingrid Roos. A primeira princesa foi a representante do Inter de Santa Maria, Patrícia Kopp. E o título de Musa do Gauchão foi para a Sinclair Franck, do Esporte Clube Avenida. Valeu a pena todo o esporte. Hoje foi um dia bem corrido, mas valeu a pena até aqui o título que eu tanto ganhei. Eu sou a atual mechã deır. Eu sou a Messiah. O dia é? Esse natural 때 o Alexandran está com chair a Sinclair Franca. Nós temos outros tipos de venicãos.